E olha, a depressão, gente, tem cada vez aumentado ainda mais no mundo inteiro, né? Aqui no Brasil não é diferente. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o Brasil tem o maior número de casos da América Latina. É importante ficar em alerta. E na região, infelizmente, não é diferente. Em Aracatuba, por exemplo, as vendas de antidepressivos cresceram 13% em apenas um ano. Nove comprimidos por dia. Essa é a rotina de Sérgio, desde que recebeu a notícia de que estava com depressão. Eu sentia um vazio, uma dor forte por dentro. Eu quis ficar só sozinho, retraído, não quis mais conversar, não quis sair. Aí que eu fui no médico, aí foi onde ele avaliou, deu o diagnóstico que eu estava com depressão. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o número de brasileiros com depressão cresce a cada ano. Em 2015, 5,8% da população sofria com esse problema, um total de 11,5 milhões de pessoas. Hoje, o número saltou para 7,4% da população, totalizando mais de 17 milhões de brasileiros com depressão. Segundo os dados da OMS, o Brasil é o país com o maior número de casos da doença na América Latina. O aumento dos casos de depressão e outros distúrbios psiquiátricos reflete diretamente na indústria farmacêutica. A venda de antidepressivos e estabilizadores de humor cresceu 18% somente no último ano em todo o país. Aqui em Araçatuba, no noroeste paulista, a situação não é diferente. Dados da Secretaria de Saúde do município revelam um crescimento de 13% na procura por este tipo de medicamento. A fiscalização e o controle em cima deles também é rigoroso? Isso, é rigoroso. A hora que chega o receituário na farmácia, a gente tem que ver a miligrama, se está certo, se não tem rasura. Porque o cliente quer rasurar às vezes a quantidade, ele quer rasurar miligrama, então a gente tem que ficar atento nessa parte. Até mesmo porque é a saúde que está em jogo. Lógico, eles não querem saber essa parte, eles querem cada vez comprar mais. Aqui no Brasil, a venda de antidepressivos só perde para a de analgésicos. Ou seja, as pessoas estão se medicando para se livrar das dores, seja do corpo ou da alma. As pessoas estão perdendo um pouco o preconceito de buscar uma ajuda em relação a isso. Nós estamos conseguindo desmistificar a ideia de que depressão é uma falta de caráter, uma falta de fé. E ajudando as pessoas a entenderem que é uma doença. E uma doença muito grave, que sem tratamento, ela pode se cronificar ou até evoluir mesmo para um quadro de suicídio. E o consumo de antidepressivos deve crescer ainda mais nos próximos anos, de acordo com a psiquiatra. Os estudos estão mostrando que a nossa expectativa para 2020 é que será da segunda doença que mais incapacite no mundo. Nós temos muito uso no Brasil, um dos países que mais se consome, rivotril, diazepam, frontal, que são os calmantes. Esses calmantes, eles não tratam as doenças, eles são paliativos. Quando a pessoa procura o médico com o primeiro episódio, a primeira vez que ela tem depressão, ela deve fazer esse tratamento correto por pelo menos um ano. Se ela recai depois que ela para esse medicamento por alta médica ou porque no meio do período ela interrompeu por conta própria, esse tratamento passa, no segundo episódio, a ser de dois anos. E se ela continua, tem um terceiro episódio, passa a ser necessário cinco anos de tratamento. Ou, se ela tem um outro episódio, o resto da vida. Césio deve continuar o tratamento até o final do ano. Ele luta contra o tempo para se ver livre de tantos remédios. Tem uma perspectiva, sim, que ela vai voltar normal e eu não vou precisar mais dos medicamentos, eu tenho certeza. Isso é bom, é muito positivo. O pensamento positivo ajuda também no tratamento da depressão, que é um assunto muito grave. Tem muita gente que não se dá atenção, não dá a devida atenção, melhor dizendo, para a doença que realmente precisa de cuidar dos médicos. Você que tem uma pessoa depressiva na família, não acha que é frescura não, viu? Chega lá, conversa com ela, estenda a sua mão, leve até um profissional que possa fazer o auxílio, seja por meio de uma terapia, seja por meio de atuação medicamentosa, por meio de medicamentos como nós mostramos. Mas não deixe que o quadro piore, não deixe que o quadro que já está instalado fique em proporções ainda maiores. Faça esse gesto que, com certeza, você vai ajudar a recuperar a autoestima, recuperar a boa estrutura física e emocional de uma pessoa.